Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Em alerta geral de hoje o título é Ninguém é bom em tudo Toma cuidado com essas empresas, com esses profissionais que prometem que vão fazer elétrica, hidráulica, civil, ar-condicionado, CFTV, segurança patrimonial que vai cuidar do seu cachorro, que vai passear com o gato que vai dar comida para o papagaio Toma cuidado com isso aí porque de fato ninguém é bom em tudo A pessoa que é boa em civil, ela é boa em civil A pessoa que é boa em ar-condicionado, ela é boa em ar-condicionado E aqui eu não estou querendo dizer que você não pode encontrar pessoas que entendam de duas ou três áreas Existe Tem um vídeo no qual eu falo, trabalhe com especialista E eu de novo bato nessa tecla Trabalhe com especialista Se você está com algum problema elétrico, procure uma empresa e uma pessoa especializada em elétrica Toma cuidado com o pedreiro que vai fazer a sua parede, que vai fazer o seu piso e falar Mas eu mexo com elétrica também É um anjo? Não, eu sei o suficiente, deixa que eu vejo Cuidado com isso aí Pedreiros, não é nada contra vocês, não é denigrindo a imagem de vocês de jeito nenhum Pessoas que estão contratando, toma cuidado com a empresa que cuida do portão E que também conserta a bomba de piscina e que faz a limpeza da piscina Toma cuidado Beleza? Existe sim empresa com know-how para cuidar de diversas áreas Mas são empresas grandes Se você por acaso estiver com uma empresa pequena Fique esperto Beleza? Esse é o recado de hoje, espero que vocês tenham gostado Se por acaso tem mais alguma coisa para adicionar Deixe aqui no campo de comentários Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Não se esquece de se inscrever para se avisar toda vez que tiver vídeo novo Forte abraço Até a próxima Fui!